Fala pessoal, beleza? Aqui quem falou é o David do canal Gameplay Channel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu vou jogar Pepsi Man, moleque, corte. Então vamos lá galera, vamos começar o jogo. Eu não sei nem quais botões, a historinha da Pepsi. Ô Pepsi, patrocina nós aqui mano. Olha lá, o cara tá falando em chinês mano, sei lá, japonês. Beleza. Vai começar aqui. Esse jogo se eu não me engano... Olha lá. Primeira vez que eu tô jogando, mas eu acho que... Por ele ser assim de... O que tá correndo, eu acho que é tipo o Sub-Surfing, não sei se é. Mas vamos lá, tá bom. Não quero falar com o cara da... Do carregamento. O cara só veio entregar a Pepsi, tá ligado? Beleza. Beleza. Dá pra mexer com o analógico? Não dá. Eita, aprendi, aprendi. X pula. Ai, vai, vai, vai. Vai, miserável. Beleza. Pega a Coca. Ah, Coca não, Pepsi. Desculpa. Agora quem gosta de Pepsi vai querer me matar, mano. Ai. Tinha... Como assim? Garrafa, velho. Oxi. Ai, bolinha pula. Velho, eu tô apertando pra pular e ele não tá pulando. Desgramado. A outra aí. Ah, velho. Não, mentira. Bugou meus golpes. Ai, é o X que pula. Mas eu tava pulando com bolinha, velho. Como assim? Isso não faz sentido. Vou pegar aqui as Pepsi. Ah, mano. Para, o carro virou errado ali. Não deu certo, mano. Eu tenho 100 segundos para chegar ali. Eu mesmo. Olha o cara. Mano, isso é poluição, filha da mãe. Não pode poluir, não. Tô deixando um monte de pés que tá lá. E que se dane mesmo. Esses caras aqui... Se eu cair... Caminhão. Como é que... Como é que desce? Como é que... Eu não sei. Check. Eita. Vai, vai, vai. Eu não sei. Eu não sei, velho. É o X que pula, mas... Miserável. Vai, vai, vai. Sai da de... Beleza. Bom, agora eu sou uma lata. Os comandos ficam invertidos. Ah, para, velho. Os comandos ficam invertidos. Vai pra cá. Tá bugando meu cérebro, mano. Isso não vale, velho. Não vale porque isso buga a minha mente, velho. Tem algum botão aqui que corre? Não sei, velho. Não tem. É o X que pula. Eu sempre esqueço. Tá me bugando, velho. Não dá. Nossa, mano. Aqui é o contrário. É o contrarinho aqui, ó. Beleza. Ah, não. Ah, não. Beleza, beleza. Fica na tua, meu irmão. Eu esqueço, mano. Que o comando é o contrário. Não tem como eu ir pra um lugar. Nossa, velho. Não tem como eu ir pra um lugar sem ser aqui, velho. Mano, eu não consigo jogar com o comando trocado, velho. Esse aqui vai pra esse lado. Beleza, beleza. Já pedi. Beleza. Namaciota. Namaciota. Afi da mãe. Aí. Ah, velho. Esse Pepsi Man tem que tomar um... Um Cock Man aqui. Tinha que ter o Cock Man, mano. Ah, morri. Ah, game over, velho. Mano, eu não vou me dar por vencido, velho. Eu vou jogar esse aqui. Eu vou conseguir, pelo menos, chegar na segunda tela, velho. Beleza. É por esse cara aqui que eu não quero falar com ele. Pula também. Essa introduçãozinha. Caraca, galera. Você é louco. Como é difícil, mano. Esse jogo aqui é difícil, velho. Eu não sei qual que corre. Tem um botão que corre aqui? Ah, agora que eu aprendi que quadrado que dá faz isso. Então, vamos fazer assim, ó. O que eu já aprendi na regra. Que se você faz assim, ó. Você corre mais rápido. Você desvia de qualquer coisa, assim. Com muita força no coração. Você desvia da vida. Das possíveis coisas. Miracuticulosamente miraculosas. Aê. Boa, Pepsi Man aí. Tem como eu ir por fora? Não tem. O jogo me obriga a sair nessa casa aí, velho. Eu não quero, mano. Eu não gosto de vocês. É culpa do jogo. Culpa do jogo. Culpa do jogo. Beleza. Esse comando tá invertido aqui. Isso me confunde muito, velho. Não, é o contrário. É o contrário. É o contrário. Bugou. Bugou o meu cérebro. Caraca, eu sempre me ferro nessa parte, mano. Nossa, o Pepsi Man vem na maior coragem. Eu bato ali. Beleza, Pepsi Man. Boa. Agora chegou a parte que mais me confunde, velho. Esse aqui pra esse lado. Então pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Boa. Pra cá. Pra cá. Boa, 06. Boa, 06. Boa, garoto. Finalmente consegui. Check. Punto. Eita, 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 eita. Meu Deus. Pula aqui. Não dá pra explorar os lados do mapa, velho. Tem que correr só aqui no meio, velho. Tá mentirando? Cai na casca de bacana, velho. Caraca. Agora é o móveis agora, né? Agora tinha que ter móveis, né, mano? Pra me ajudar bastante. Pula esse Tempra, velho, aqui. Vai. Ah, mentira. 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 Mentiu, 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 mentiroso. Beleza, pegamos a nossa Pepsi. Bom, não sei quantos minutos tá de vídeo, velho. Mas eu vou jogar só a segunda tela. E eu vou ter que encerrar, galera. Porque esse jogo aqui é da hora, velho. Mas eu não sei. Olha lá, quantos minutos eu fiz? 70, velho. 70 de 100. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. 4 vidas. Fora que o The Game Over. Que ninguém precisa saber disso. Mas enfim, vamos lá, galera. Vamos começar. A bodega. Eita, sai daqui, meu filho. Boa, garoto. Sai daqui, velho. Eita, eita. Pulou. Boa. Boa, garoto. Pulou. Boa. Boa. Não. Não, jogou. Jogou. Não. Como assim, velho? Ele pulou para a morte, mano. Como assim? Beleza. Boa. Sai daqui, velho. Eita, eita, eita. Moleque. Boa. Pula aqui. Ah, velho. Sério que eu... Ah, bati no carro e o carro me pulou para o buraco. Como assim? Beleza. Agora eu não vou falhar, não. Tá me tirando, velho. Aqui é Gameplay Channel, rapaz. Aqui é Gameplay Channel. Aqui é... Sacacidade, ferocilidade na Coab. Ah, moleque. Dá um grande salto. Ah, velho. Não, mano. Para. Bob Construtor, ele me derrubou, velho. Não, agora é sério. Agora é sério. Agora eu vou zerar isso aqui. Sai, velho. Eita, eita, eita. Boa. Essa parte aqui, mano, é a parte mais chata do jogo. Ai, os trabalhadores. Ah, velho. Ó que pilantra. Nossa. Fiz uma coisa... Ah, não, velho. Era para andar na... Ah, velho. Como assim, mano? Eu fiz tudo certinho. Boa. Peguei nada de Pepsi. Parabéns. Boa. A Pepsi podia recuperar a vida, né, mano? Seria uma coisa muito interessante da nossa sociedade. Ah, não, não. Não, mano. Ai. Não, mano. Ah, velho. Como assim, cara? Velho. Eu não sei. Eu sou muito ruim, velho. Sou muito ruim. Galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu favorito. Deixa o seu comentário aí se vocês querem continuação dessa série. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês deixem aí o comentário falando se querem séries ou não. Beleza, galera? E o seguinte, galera. Me desculpa por ter faltado quatro dias aí sem postar vídeo. É porque, cara, por ter tomado flag e por outros motivos também, eu tava meio desanimado. Tive um bloqueio criativo, né? Pra quem não sabe, bloqueio criativo é quando uma pessoa vai criar alguma coisa, por exemplo, no YouTube. Vai gravar um vídeo, vai fazer alguma coisa e acaba não tendo ideias pra o que fazer. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, vou reforçar. Deixa o seu like, deixa o seu favorito. Isso ajuda muito. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Valeu, falou, aquele abraço e... Tchau! Tchau! Tchau!